Gente, eu tô muito feliz de estar conhecendo ele, ó. Hein, cadê o Storch Little, hein? O ratinho teu, cadê? Tu não tem mais ele mais, não? Macho, muito massa, eu assisti tudo direto, mano. Ei, Storch Little, Storch Little, muito massa, mano. Fala inglês, gente. Fala sério isso aí. Ei, ei, ei. Fala inglês, fala. Inglês. Ah, encabular o bode, menino, sem vergonha. Show, rascos do tiru! Vem, vem pro show! Vem pro show, rascos do tiru! Ah, papai, tudo... Ei, com moderação! Hoje a família merece. Tinha jeito. 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 A picanha do Dante Fio do Churrasco. A linguiça é do Fuxico. Eu quero mais o que, hein? Ah, moleque. E o churrasqueiro é o Tiru. Tu quer mais o que? É show. Show o rastro do Tiru. A gelada é da Skol. E a quentinha, que eu tomo também geladinha, é a Pitu. Fala aí, Tiru. Você tá bom, meu velho? Tudo bem? Aqui é o Péricles. Eu tenho visto o seu trabalho. Eu acompanho, sigo você, curto, espalho pra todo mundo. O seu trabalho é nota mil. Parabéns. E eu tenho um convite pra você. Dia 17, hoje, a partir das 20 horas, no canal do Péricão no YouTube, eu tenho a live Minha História Onde Tudo Começou. Eu vou contar a minha história através de algumas canções. E eu tenho dois convidados. Crígoa e Leandro Leate. Você não pode perder. Lá na minha bio, lá no meu Instagram, tem lá o link. Clica lá e vem sambar com a gente, que eu tô te esperando, velho. Abraço. Como é que uma coisa assim machuca tanta? Toma com certeza do meu ser. Uma saudade imensa que parte do meu coração. É a dor mais pura que a pessoa pode ter. Beberes, hoje, você não pode perder. Já estou esperando daqui a pouco ter a melhor live. A live de todas as lives. SPC, só pra contrariar, às 18 horas, não perdendo o canal do SPC. A live sessão é a melhor. Ai, papai. Vai. Eu não tenho culpa de comer quietinho. Vai. No meu quietinho, bota pra quebrar. SPC. Vai. Faz teu nome. Assiste, se você não for, só você não vai. Coloca no canal aí agora, já deixa o joinha e assiste a Bestado SPC. A melhor de todos os tempos. A melhor que nós temos. É nóis. Tem, mano. Mas foi uma saltada ali, mano. Saltado? Cara, não atiraram com a minha cara ainda, mano. Fala, meu Deus. Eles falaram o quê? Passa o celular ou a bunda, mano. Passa o celular ou a bunda? E tu passou o quê? Peraí, peraí. Amanhã aqui, depois eu faço o quê? Oi, mano. Pois tá, mano. Pra gente que fala isso. Se a mãe dele souber o que ele passou, meu pai, eu tô aqui em casa hoje. Quando os amigos vêm fazer visita aqui em casa, como é que é? Como é que tá? Beleza. Você protegeu, viu? Aí sim. Aqui protege tudo. Alex Nogueira, bebê. É, já aproveita pra limpar, né? Ansioso, ansioso pelo toque final. Oh, tá bem na hora, ó. Bora ver como é que tá. Ahn? 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 Ahn?